Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma intro de um canal que tá do YouTube. Vou estar aqui, vocês vão entrar na Play Store e baixar esse aplicativo, o intro aqui, tá? Vamos esperar ele abrir. E logo pra abrir eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a intro. É bem fácil, rápido. Vocês sabem que quando inicia um vídeo, tem aquela entrada espetacular antes de começar a falar essas coisas. E se chama intro, tá? O nome daquilo. Vou esperar só entrar aqui. Beleza, nós acabamos de entrar aqui. Olha como é legal. Vamos escolher aqui esse aqui. Deixa eu ver, ele é pago, tá? Tá dando dois cadeados, eles são pagos. Deixa eu ver se tem algum grátis aqui. Esse aqui tem grátis. Esse aqui... Esse aqui é grátis. Tá? Esse aqui é grátis. Esse aqui também... Deixa eu ver se tem esse aqui. Esse aqui, bora lá. Abriu. Ó, vai ficar assim, tá? Aqui onde tá título, vocês vão colocar o nome do título. No caso, eu vou colocar Leandro, tá? Leandro. Só um exemplo. Vou escolher o tamanho da letra. Escolhi aqui o tamanho da letra. Deixa eu ver se... Esse aqui mesmo tá bom. Agora, tem esse título aqui também, que vai surgir, quando vocês colocarem. Vou colocar aqui a apresentação. Apresentação, tá aqui. Vai surgir no meio, tá? Escolhi aqui uma letra bacana. Tá ok. Vocês viram que tem essa opção aqui, tá? Esse aqui é o tamanho da letra. Aqui você escolhe, ó. Largura, comprimento. É aqui que você escolhe. Essa é a opção. Transparência. Isso vai ficar mais claro ou mais escuro. A cor do fundo. Aqui é a borda. Ó, se vocês querem o quadrinho mais claro, mais forte. Vocês que escolhem. Tá ok. Aqui é o tamanho da letra e a cor. Só que eu não quero. Aí vocês vão ver. Já ficou assim, ó. Tá. Pra essa letra não ficar aqui, eu vou arredar ela aqui. Pra ela surgir junto com essa coisa aqui junto. Ó, ela fica assim e... PAM. Entendeu? Eu quero que ela vai surgir junto. Então, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Depois essa aqui vai ficar aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque... Não pode ficar igual, né? Então... Essa aqui vai terminar aqui, ó. Vai terminar bem aqui. Ok? Logo em seguida vai aparecer Leandro aqui, ó. E eu vou surgir... No caso, bem aqui. Vai ficar assim, ó. É um play aqui, ó. Apresentação. Aí, então... Leandro. Até o final do vídeo vai estar Leandro. Entenderam? Vai ficar assim. É uma intro isso aqui. Agora eu vou escolher uma música no fundo. Que vem música. Escolhe as músicas. Tem essa. Escolhe a música. Aí tem essa. Tem essa. Escolhe a música. Essa aqui. Escolhe a música. Escolhe a música. Escolhe a música. Muito legal. Eu venho aqui. Vou diminuir um pouco o volume que tá alto. Beleza. O volume tá bom. A apresentação também tá legal. Agora é isso aí, ó. Isso é uma intro. É bem fácil. É bem rápido de se fazer. Não tem segredo, tá? Se acha que é difícil. Não é difícil. É bem rápido. Aqui são algumas coisas. Que se você quiser baixar. Vai ter disponível. Bair as coisinhas aqui. No caso daqui, tá? Mas vai de vocês. E é isso que é uma intro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho. Compartilhe. Pra ajudar o canal a crescer. Tá? Se inscrevam. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Pra quem quiser. Isso aqui é uma intro. Bem fácil de fazer. Pra seu vídeo do youtuber. Bem fácil mesmo. Não tem trabalho de nada. É só colocar. Aí editar. Colocar a música no fundo. Aqui no texto você colocar o que você quiser. Aqui pra entrar você vai colocar. E assim vai. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado por mais esse vídeo.